A semana do Figueira começou com boas notícias. Dez dos 14 atletas afastados por Covid-19 retornaram aos treinos. Os zagueiros Alemão e Paulo Ricardo, o volante Matheus Neres, os meias Marquinho, Dudu e Everton Galdino, o atacante Diego Gonçalves e os goleiros Rodolfo e Vitor Caetano. Além dos seis integrantes da comissão técnica, incluindo o treinador Elano, positivado para coronavírus no dia 11 de outubro. A volta de todos é muito importante porque vai fortalecer mais o grupo ainda. Quem fica de fora para o confronto de hoje com o CRB é o volante Eliezer, que cumpre suspensão. Além de Arouca, Jonathan, Gabriel Barbosa e Davi, que seguem em isolamento por conta da Covid-19. Um figueirense que retorna hoje a ter quase todos os atletas à disposição e que precisa da vitória em casa para poder ter um respiro na Série B. Hoje o furacão é o 18º na classificação e busca sair do Z4. Tentar arrancar com seis pontos dentro de casa, que é a nossa casa e a gente tem que ganhar. Dentro de casa, dos sete jogos disputados até agora, o Alvinegro tem apenas uma vitória, sobre o Oeste por 4x1 na 13ª rodada. E acumula quatro empates e duas derrotas. A missão do figueirense é uma, voltar a vencer em casa e conseguir se afastar da zona da degola.